Olá, salve, salve, Pitty na área. Eu vim aqui dizer pra vocês que eu tô morrendo de saudade dos palcos e que eu não vejo a hora de chegar no João Roque pra encontrar vocês de novo. Vai ser foda, vai ser lindo. Dia 10 de junho é nóis, tamo junto. Beijo, até lá.